Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Hélio pode não ser o mocinho que aparenta. Anneli flagra engenheiro cheio de intimidade com Agatha e estranha. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Anneli continua a vigiar Agatha, a pedido de Luíde, e estranha ao flagrar a ex-mulher de Antônio de conversa com Hélio, aumentando as suspeitas de que o engenheiro possa ser filho e cúmplice da golpista. Cenas recentes deixaram claro que a falecida é uma interesseira. Além de manipular Caio e Gentil, de quem conseguiu tirar algum dinheiro, a interesseira planeja colocar a mão no patrimônio do produtor rural. Desde que chegou à cidade que Agatha vem se comunicando com alguém por telefone. A pessoa misteriosa, inclusive, vai bater na porta do quarto da falsa morta, mas será expulsa sem se revelar ao público de casa. Mais adiante, Anneli flagra uma conversa da mãe de Caio com Hélio e estranha a aproximação entre eles. A sequência reforça a hipótese de que o cúmplice da mãe de Caio seja o engenheiro e suposto filho que ela teve com Evandro. Saiba mais! Nos próximos capítulos das nove da Globo, Anneli flagra a Agatha de conversa com Hélio e estranha a aproximação entre eles dois. Cenas anteriores mostram a falecida batendo a porta do seu quarto para alguém, dando a entender que seja o cúmplice que com quem ela fala ao telefone. O que você ainda está fazendo aqui? Vai embora! Esbraveja! Que droga! Já falei mil vezes! Parece que não entende que não pode vir aqui falar comigo, continua a resmungar a mãe de Caio. A sequência reforça os rumores de que Agatha conversa com seu terceiro filho, que teve com Evandro logo após forjar a própria morte, mas com quem perdeu o contato depois que a família do médico o mandou estudar fora do Brasil. Na história triste da cobra, ela teria sido acusada pelo assassinato do amante, e passou os últimos anos na cadeia injustamente, cumprindo pena por um crime que jura não ter cometido. Desde então, o rapaz não fala com ela. O grande segredo de Agatha. Enquanto isso, Hélio veio para Nova Primavera a convite de Lucinda, para trabalhar na cooperativa. Mal chegou e já foi se aproximando de Petra, por quem se diz apaixonado. Assim que Agatha chegou à cidade, sofreu um sequestro armado por Nisse a mando de Irene. Curiosamente, o engenheiro estava por perto e ajudou Caio a resgatar a interesseira. Agora, com a ex-mulher de Antônio tirando a máscara para o público, as peças começam a se encaixar, levantando a hipótese de que o forasteiro possa não ser o bom moço que aparenta. Já ficou claro que a ex-falecida conversa com um cúmplice, que sabe exatamente quais seus planos com relação aos La Selva, e pode ser o terceiro filho com quem ela jura ter perdido contato. Nisso, Anneli flagra Hélio de conversa com Agatha e estranha o clima de intimidade entre ele dois e avisa Luíde. A cena vai ao ar em breve na novela das nove da Globo. Terra e Paixão, Marino vai mudar por Lucinda. Em Terra e Paixão, Marino vai ter que ser paciente se quiser engatar um relacionamento sério com Lucinda. Em cenas que estão previstas para irem ao ar em breve na novela das nove, os pombinhos passarão a noite juntos, mas na manhã seguinte a dona da pousada vai recusar um beijo do delegado e pedirá segredo por causa do filho. O delegado vai entender a postura da amada e comemorar sua nova vida, longe dos conflitos em que se envolvia pela submissão aos La Selva. O oficial não se achava digno de se relacionar com uma mulher tão honesta, mas decidirá que será o homem que ela merece. Eu vou mudar pela Lucinda. Me tornar um homem melhor. Mas pra isso, eu ainda tenho que consertar muitas besteiras que eu já fiz, dirá ele em ligação com Caio, antes de prometer reabrir o caso sobre a morte de Daniel. Não fique de fora do que acontece na novela, inscreva-se já no botão vermelho e curta o vídeo se tiver gostado. Comente aqui abaixo o nome da cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Até amanhã com mais resumos.